E aí galera, beleza? Estamos iniciando mais um vídeo aqui galera de Euratrax Simulator 2 Aqui mais um episódio, episódio 63 se eu não estou enganado, na nossa série de Euratrax Simulator 2 E dessa vez galera, eu baixei um mapa, um mapa não cara, um mod que vai estar aqui na descrição Que praticamente vai ser teste aqui com vocês galera, eu baixei, não testei Que é esse pack galera, de bitrens articulados, eu não consigo mudar, mas bora lá cara Nem sei pra onde, cruz, cruz das almas, bem provável né, vamos estar agora galera descendo o mapa Vamos aqui, é por aqui que pega a carga? Eu acho que é né Esperamos que sim E galera, a galera apoiou bastante lá, a ideia de estar colocando caminhões brasileiros e tudo Caramba velho, olha essa de madeira galera Cara, eu vou ter que pegar Ó, 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 digamos Que eu tivesse pego aquela última lá ó, de cana de açúcar 30 metros lá de cana de açúcar Qual era a possibilidade de eu sair daqui dessa concessionária com ela? Nossa, eu estou batendo o microfone aqui galera Tá, eu acho que não vai engatar Mas vamos ver E galera, novamente o jogo teve atualização, novamente o meu caminhão foi lá pra Venisa Eu tive que dar viagem rápida pra cá É galera, eu vou ter que, vai ser complicado aqui hein Vai ser complicado Eu não sei da onde que saiu aquela buzina ali galera Cara, nessa hora O force feedback não é legal Cara, a direção tá muito pesada pra manobrar, cara Eita Deu uma estralinha ali Foi nada, quebrou uma lanterna, de boa E tamo aqui galera, carregado com roupas Acho que, deixa eu ver uma coisa aqui Não, não tá funcionando Eu achei que tava funcionando o esquema galera De Cara, vai ser tenso isso aqui hein Beleza, vamos lá pra câmera de dentro Pronto, já joguei a minha cota, digamos assim, na câmera externa É, estamos carregados com roupas Eu vim a comentar isso daí Buzina secundária Aqui a luz Ah, claro GPS Tchau E vamos embora Ganhar level Né Pra gente estar galera Pra gente Deixa eu mudar de marcha aqui Que a primeira marcha seleciona as coisas É, pra gente ganhar level Pra gente estar o que? Manobrando Esta carreta Vai bater Vai pegar Droga Cara Além de eu ter batido no maluco Ela ainda pegou a carga Legal Aguenta aí, cara Não contei galera Que ia ser tão embaçado sair daqui Mas 2% de dano Aqui no nosso voo Mas não dá nada Agora sim Vamos seguir viagem Só dar uma checada aqui Beleza Estamos indo pro caminho certo E agora Partiu seguir placas Né velho Prestar atenção agora nas placas Galera Galera Teve um Ó Eu acho que aqui Olha aí galera É do Packs de reboque Velho Bacana galera É isso mano Ele tá funcion... Tô indo pro lado certo Cheguei pela terceira vez já Ele tá funcionando Galera No trânsito Uou Olha aí Olha só isso Olha aí ó Mais uma carga Isso que eu curti galera Ele tá funcionando também No trânsito Cara Então Show Ó o cara Veio só com uma só Legal cara Legal é isso daí mano Simbora Volvão Galera Teve um inscrito Que me mandou o link Tá Foi através dele Que eu conheci Esse pack aqui Perdeu Por ter esquecido Teu nome Cara Aí Ele me mandou Ruda Se você for colocar Caminhões Brasileiros Coloca primeiro Esse caminhão Aqui Num rodotrem Me mandou o link Dos dois Que eu acho que Pro próximo vídeo Galera Funcionou Aqui o pack De reboques Pro próximo vídeo Eu vou testar O caminhão Que ele me mandou E vamos ver Vamos ver Cara Vai ser Vou ter que pegar Uma viagem curta Porque vai ser É uma zoeira Galera Vai ser massa Vai ser massa Mas o vídeo Vai ficar longo Cara Vamos embora Passando os caras Carinha Atirando um cochilo Ali O cara Do busão Aí Também Galera Pediu Me andar Com a rotação Mais baixa Cara Eu não consigo Galera Eu não consigo Respeitar Limite de velocidade Não consigo Galera Vai ser como E A Uou Me obriga Igual agora A andar No limite De velocidade Mas né Rante Show de bola Nossa Só o decidão Vou tentar o decidão Para subir Né Cara Ó Agora sim Galera Placa de curva Fechada Sendo que a curva Nem é tão fechada Assim não Mas tem que ir No embalo Aqui Subidinha Forte É Sabia Que Droga Não tô em jogo De corrida E tem que soltar Enveragem Rápido Cara Tá E agora Ué velho Olha aí Não tem placa De cruz das almas Mano Isso que é embaçado Quem não conhece Do mapa mundi Tem que ir reto Tá Eu tenho que É Olha aí Bem que por leste Tem uma Uma placa Deixa eu ter Ah Tem gente lá atrás Se não eu ia voltar Olha isso O Volvo quase não conseguiu arrancar Galera Ele tá patinando Tinha que ter uma plaquinha lá Cruz das almas Só seguir reto Cara Não tinha Nenhuma placa E eu não conheço Muito do Brasil Vé Dá nisso E galera Eu não Tem gente que me pergunta Se eu viajo bastante E tudo mais Galera Eu não conheço Quase nada Do Brasil Cara Ó Agora sim Cruz das almas Beleza Bacana Cara Será que lá no início Deu dano na carga Espero que não Espero que só tenha dado No caminhão mesmo Aí Comendo um pouquinho De faixa É Tá pesado Galera Tamo com 37 toneladas Se eu não me engano De roupas Qual buzina é mais massa A primeira ou a segunda Cara A média A média do Volvo Olha isso Caramba 0 0.2 Cara É muito consumo Galera Não dá nada Vé Ah Eu tenho que contratar Galera Funcionário Você está ficando Sem combustível Obrigado por avisar Acendeu a reserva Ali Galera Vamos mais de boa Então Vamos tirar o pé Então Cara Multa por excesso De velocidade Tá bom Então Beleza É galera Mais uma coisa Que faz nós Reduzir a velocidade É a falta De combustível Tá Mas acho que Daria pra gente Chegar Até a próxima cidade Cara Mas olha Véi Só subidão Ah Vovô Aguenta Cara Vai aguentar O caramba Com a altação baixa Desse jeito Não vai aguentar Com a altação baixa A altação baixa Pra não gastar É pior ainda Cara Aí 05 06 Galera Então Vamos acelerar Que faz 03 Mas pelo menos Vai rápido É o tanque também Esse é o problema Cara Legal Legal ver É Questão de trá De trânsito É Também É Coisa E galera É o JL Trucker Se eu não me engano Galera Eu vou deixar O link pra download Direcionado pro link Pro vídeo deles Tá galera Então Lá ele mostra certinho A função Dos rodotrem E tudo mais Então galera O link pra download Do mod Vai ser direto Para o vídeo dele Tá galera JL Truckers Eu acho que é isso E ele tem também galera Pack de tráfego Né De trânsito No caso Né Caminhões brasileiros Também tem de carros brasileiros Galera Eu tô baixando lá E tô Testando Tô testando Eu baixei isso daqui Eu não soube instalar Eu coloquei ele em alta prioridade Coisa que até ele falou Lá pra não colocar E eu coloquei Ó Chegamos na cidade Ligamos o GPS Galera Aí É a primeira Primeira garagem É E tava que eu achando O jogo toda hora Então Mas eu só fui lá Só mudei mesmo É Tirei de alta prioridade Coloquei lá embaixo Junto com o mapa E tá funcionando Perfeitamente Vai passar aqui Vai Embaçado Cara Rodotrem aqui Trinta metros É Complicado Só que falta Pegá-la na entrada Da empresa também Onde vai ser Pra gente manobrar Tá Opa Calma aí Calma aí galera Olha aí Não vai Não vai dar boa Deu ruim galera Deixa eu vir aqui Com vocês Câmera zero Vou sair do caminhão Ó Um outro malucão Com rodotrem É Demais Aqui galera Olha onde é que tá pedindo Com o estacional Bem onde é que tem carros Cara Impossível Ó Desculpa aí galera Calma aí mano Tô com um rodotrem aqui Ó O tiozão Ó Esse aqui é outro galera Do mesmo coisa Coisa de água Tá galera Infelizmente Vocês viram aí né Ó Não vai dar pra gente Estacionar aqui não cara A gente vai ter que Pular O estacionamento Infelizmente cara Deixa eu selecionar É enter né Como que pula o estacionamento Cara Se eu voltar aqui agora Eu vou bater nos caras lá ó Sai daí mano Sai daí cara O cara O cara não Já poderia jogar pro acostamento Ali né Tá galera Vou bater nele Cara O que que eu vou fazer Ah Acho que agora já dá Beleza Deu de novo Maravilha Vamos pular Velho Ah mano Infelizmente galera Esse é o problema Do mapa E.A Ele não tá entendendo Bem ao certo Onde tem que entregar E onde não tem Mas não faz mal Não faz mal Então galera Pro próximo episódio Quer ver Eu vou fazer uma coisa Não vai dar pra mostrar Então galera Pro próximo episódio Eu vou fazer o desafio Que o inscrito Me proporcionou Se eu não fizer É que o mod Que ele me mandou Não funcionou Tá galera Mas então É isso aí galera Finalizando Esse episódio por aqui Quer ver bug Olha o bug Quer ver É galera Voltei aqui Porque realmente Bugou e bugou Sério velho Deu galera Que o AeroTruck Parou de funcionar Que beleza Não Então galera Voltei aqui mesmo Só pra despedir de vocês Não deu pra ver Se bugou Galera Acabei de entrar aqui De volta Eu acho que eu vou ter No meio da estrega ainda Não sei como é que vai ser Então galera Pro próximo episódio Eu vou testar aqui O desafio Que o inscrito Me mandou Mas também Eu vou finalizando Galera Esse episódio por aqui Se você gostou Deixa o like aí no vídeo Compartilha Se dedinho mais Se inscreva no canal Caso não for inscrito Se inscreva Então É isso aí galera Até a próxima